Vamos voltar aqui a São Paulo porque o governador Rodrigo Garcia convoca hoje 1.500 agentes de escolta e vigilância penitenciária que foram aprovados em concurso público da Secretaria da Administração Penitenciária. E quem traz agora os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini, que está de volta conosco aqui no Jornal da Manhã, 2ª edição. Beatriz. É Marcelo, a gente participou agora da agenda do governador Rodrigo Garcia que fez alguns anúncios então sobre a segurança pública aqui no estado de São Paulo. Um deles foi esse que você comentou agora, ele convocou 1.500 agentes de escolta que até o fim do ano, aí são 1.593 para ser mais exata, que até o fim do ano vão trabalhar exclusivamente fazendo então a escolta de presidiários, fazendo esse trabalho. Com isso, a expectativa do governador é que a polícia militar, que atualmente faz esse serviço, não precise mais fazê-lo e aí possa então continuar nas ruas trabalhando na segurança de todas as cidades aqui do estado. Ele disse que toda vez que precisa escoltar alguém, precisa tirar ali um contingente de funcionários da polícia militar para fazer esse serviço e acaba então tirando uma parcela aí dos agentes que estão fazendo a segurança do estado. Então o objetivo é esse, é colocar mais policiais nas ruas para deixar a situação melhor, para pelo menos causar aí uma sensação melhor de segurança e um resultado melhor na segurança do estado de São Paulo. Rodrigo Garcia também anunciou aí que enviou para a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo uma PEC, um projeto aí de lei que cria a polícia penal aqui no estado. Na prática o que acontece é que os agentes penitenciários, eles teriam a partir de então poder de polícia, passariam a atuar como a polícia civil, por exemplo, atua normalmente. Esse texto então foi enviado para a Lespe e agora cabem aos deputados estaduais votarem, deliberarem, levarem esse texto para frente, mas ele quer estruturar a carreira então desses agentes penitenciários, transformando eles em polícia penal. Saindo só um pouquinho da esfera da segurança pública, ao final do evento, Rodrigo Garcia comentou sobre a varíola dos macacos. Até o momento a gente ressalta que não tem nenhum caso ainda confirmado no estado de São Paulo. São dois casos suspeitos de acordo com o governador de São Paulo. O secretário estadual de saúde e o secretário municipal de saúde também conversaram comigo, disseram que esses dois casos suspeitos estão aqui na capital paulista, estão um de um paciente de 41 anos e outro de uma paciente, uma mulher de 26 anos. Eles estão no Instituto Adolfo Lutz, que faz ali o sequenciamento, faz as contraprovas. Por enquanto, o que aponta preliminarmente esses estudos, essa amostra aí, essa sequência genética, é que essas pessoas não estão com a varíola dos macacos, mas é um estudo ainda preliminar, falta ainda a contraprova mesmo, e a gente aguarda os resultados. Por enquanto, esses dois casos são tratados como suspeitos aqui pela capital paulista e também pelo estado de São Paulo. Marcelo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Essa questão da escolta é muito polêmica, porque, claro que o estado gasta muitos recursos para levar o detento para uma unidade de injustiça. E hoje a gente sabe que a videoconferência poderia ser o caminho e deveria ser o caminho para evitar o perigo de uma recuperação, aqueles atentados aí para soltar justamente quem está na viatura. Como ela disse, também mobiliza a polícia militar nesse trajeto, que muitas vezes não é curto, não é longo. E a videoconferência, portanto, poderia ser utilizada pelos advogados, os membros da justiça e a própria pessoa que está condenada, está presa, portanto, participar dessa audiência. Claro que nos deslocamentos para unidades de saúde, quando há necessidade do detento ser levado para um hospital, aí sim, mas poderia reduzir muito se todo esse processo judicial fosse feito por videoconferência. Iria trazer menos gasto para o estado, mais segurança, evidentemente. A polícia poderia permanecer na sua atividade militar, claro, ostensiva e a gente teria toda essa economia e segurança também para a cidade. Isso deve avançar.